E aí galera, beleza? Como aqui pra mais um vídeo? Na verdade, um vídeo não galera, uma intro galera Sim, tá aí a nova intro do canal, eu espero que todos vocês gostem galera Porque demorou um pouquinho aí pra sair, entendeu? Mas saiu, tá tudo nos seus conformes, tá do jeito que eu pedi, tá do jeito que eu quero Eu curti muito galera, agora fica aí com a intro, aproveita Pega um pouquinho, apesar de que é bem rápido né, mas pode pegar a pó aqui ó também E é isso galera, fica aí com a intro E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho